Durante as diversas feiras de adoção que acontecem às quintas-feiras na Prefeitura, nossa equipe de reportagem sempre enfatizou nas novas instalações do canil municipal, já que o antigo, no bairro Santo Afonso, passou por diversos arrombamentos e já não comportava quantidade de animais recolhidos por ferimentos e maus tratos. Pois bem, tudo isso é passado. Cerca de 100 cães se despediram do seu antigo lar na última semana e já estão recebendo os devidos cuidados no Centro de Educação Ambiental Ernest Sarlett, no bairro Lomba Grande, em Novo Hamburgo. O canil hoje aqui é um centro temporário para os animais, recolhe só animais de rua, cães e gatos de rua. A gente faz a recuperação desses animais, a castração, e posteriormente eles voltam para o mesmo lugar onde eles foram recolhidos. O canil não abriga mais os animais para o resto da vida deles. Então a gente faz essa recuperação, a castração, esse controle populacional, e eles retornam para o local de origem. A gente estima hoje que Novo Hamburgo tem em torno de 24 mil cães na rua, desses, um a cada quatro só é efetivamente de rua. Os outros alguém alimenta, tem uma casinha. Então essa irresponsabilidade também vai aumentando muito o número desses animais. Então quem tem um animal, tem que ter restrito no seu pátio, para que ele também não fique procriando na rua. E se o canil fosse abrigar tudo isso, não tem condições. Então hoje a gente faz isso, os animais passam por aqui e eles retornam para a rua. As feiras de adoção vão continuar, até porque o canil está bastante longe. Então pelo menos uma feira semanal vai ser feita, ou no pátio da prefeitura, ou em alguma praça da cidade, alguma escola, para facilitar, porque é claro que a nossa prioridade é doar os animais que tem aqui. E aí E aí E aí E aí